Seja bem-vindo à TV Cidade dos Lagos. E hoje nós vamos bater um papo muito interessante para trazer as minhas perguntas, as suas perguntas, você que quer conhecer mais o bairro. Por isso, ao meu lado, investidor e empreendedor aqui da Cidade dos Lagos, Vilso do Bena, que vai sanar as nossas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito até o final. Então, não sai daí, acompanhe com a gente, que nós temos muitas perguntas para fazer e tenho certeza que todas serão respondidas com alguém que entende do assunto e vai esclarecer tudo para a gente. Vilso, seja bem-vindo mais uma vez à TV Cidade dos Lagos. E vamos começar do começo. Explica para a gente o que era a Cidade dos Lagos e o que vocês, grandes sócios aqui, viram nesse local para acreditar e para fazer hoje o que a Cidade dos Lagos é. Bom, Cris, é muito importante explicar. Aqui, nesse local, era uma área que plantava-se lavoura, milho, soja. E não chegava até o empreendimento. Nós tivemos que fazer três acessos, três pontes de 40 metros de extensão. O acesso era para o outro lado, o oposto da cidade. Então, a gente teve que trabalhar tudo isso. E aqui, na época, era lavoura. Depois foi plantado eucalipto, em 2007, 2008. Mas já naquela época tinha o propósito de plantar para depois preparar para transformar nesse bairro. E, bom, vamos falar então sobre isso, né? As pessoas não sabem lá atrás todo esse processo que teve. E a gente ouve muito a frase do... Ah, mas a Cidade dos Lagos é para 10 anos, né? Não é para agora, é para 10 anos. Conta para a gente, porque essa frase também faz muito sentido, né? Não, realmente, um projeto dessa envergadura, desse tamanho, ele é um projeto que não se faz em dois, três anos. Ele é um projeto para 10 anos, no mínimo, eu penso. Mas nós aqui nos surpreendemos porque iniciou em 2010. Então, completa 10 anos em 2020. E em nove anos, em 2019, que estamos, já está um sucesso. Então, realmente, elevou-se esse prazo. Menos ainda, com nove anos já está consolidado. E nós podemos ver que tudo é na velocidade da luz aqui, todos os dias. O pessoal pode acompanhar pela TV Cidade dos Lagos as novidades. Está sempre tendo mais coisas aqui, mais empresas chegando, pessoas acreditando nesse potencial que a Cidade dos Lagos tem. A gente sabe que ela já é, mas que em curto período de tempo, nós temos muita coisa chegando por aqui, né, Wilson? A Cidade dos Lagos, nós nos preocupamos, primeiro, né, Cris, para ancorar todo esse empreendimento. Onde a gente trouxe aqui um posto de combustível. Nós trouxemos um hotel IBS, nós trouxemos faculdade, é o TFPR, hoje com 1.500 alunos. Hospitais, como o Regional, o Hospital do Câncer, né, que o Odacir, qual fez um trabalho muito bacana em trazer o Hospital do Câncer, com o Instituto do Câncer, qual a USP, vai aplicar todo o conhecimento aqui, né. O Erasto vai também trabalhar com o Hospital do Câncer mesmo, que já está em obras, que inaugura no ano que vem. Centro de Eventos, o qual vai estar focado, esse Centro de Eventos também, para o agronegócio, para grandes eventos de lançamento de máquinas, agrícolas, enfim. Além dos shows tradicionais de Guarapuava, né. A indício shopping, um grande, um hipermercado. Então, todas as necessidades da população já são sanadas aqui, né. A Cidade dos Lagos já tem toda a estrutura para que as pessoas venham morar aqui. E agora que a gente vai chegar nessa questão, né, que muitas pessoas perguntam, mas por que ainda ninguém mora aqui? O que que acontece? Vamos chegar a essa questão de explicar, porque a Cidade dos Lagos, ela é um bairro público, mas ela tem uma gestão diferenciada por uma associação, algo que não existia, não tem como, não existe um modelo. A Cidade dos Lagos é pioneira nesse segmento. E agora a gente vai explicar como então que isso funciona, porque às vezes a pessoa pensa, mas é um bairro público e agora vai mudar prefeito, vai mudar tudo. Quem que vai fazer essa gestão? Quem que manda aqui, né, na linguagem bem popular? Então explica para a gente como é que funciona e como que esses moradores vão vivenciar tudo isso aqui. É, Cris, essa pergunta é na veia. Realmente, nós também não sabíamos o que que é um bairro planejado inteligente, o que que é uma certificação do bairro, ou como que funciona isso. E nós quando iniciamos aqui a ideia do projeto, do qual o Dacir foi o mentor da ideia de fazer esse empreendimento, nós não tínhamos a noção disso, o que que é um bairro planejado, como que funciona. Então nós iniciamos, claro, com uma ideia de fazer um bairro totalmente diferenciado. Isso nós tivemos em mente desde o início. Mas quando a gente se deu conta de que fomos procurados e a gente participou do primeiro Fórum Mundial de Smart City em Curitiba, com o Vitor, o segundo Fórum Mundial, tivemos também em Santa Catarina, aí tivemos em Barcelona, conhecendo o que que é esse bairro, a gente percebeu que nós tínhamos que fazer algumas mudanças no nosso empreendimento. Foi quando a gente criou uma legislação para o bairro, uma legislação própria, onde aqui a gente está fazendo toda uma gestão privada. Então realmente ele é um bairro público, como outros bairros das cidades do Brasil, mas só que aqui é o único do Brasil que tem todas as características de um condomínio fechado, com regras, com condições, com uma associação preparada, inteligente, com uma equipe de segurança, uma equipe de jardinagem, temos um setor de aprovação de projetos, enfim, que faz com que quem vai morar aqui vai estar seguro disso, dentro de um aplicativo do bairro. Então a gente organizou e preparou tudo isso. É muito bacana a gente frisar que tudo isso também vai ficar com um valor muito acessível. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas morar lá também vai ser caro, né, porque vai ter tudo isso, eu tenho lá uma equipe de jardinagem, segurança 24 horas, tem aqueles portais lá visualizando tudo o que está acontecendo, mas isso também foi pensado para ficar de uma forma que rateando entre os moradores fica um valor muito acessível também, né, meu filho? É, isso, quem está bancando tudo isso são os empreendedores. Nós, empreendedores, estamos bancando todos os custos. E quando for, vai ter essa taxa associativa, é algo simbólico. Nós estamos falando aí, dependendo do tamanho da residência, de R$50, de R$30, de R$70, mês. E essa taxa vai ser simbólica porque não é só os moradores que vão pagar essa taxa associativa, mas também as empresas que aqui vão se instalar, como o shopping center, com todas as lojas, através do condomínio, o condomínio dos prédios, de todos os empreendimentos da cidade dos lados. Quem mora em condomínio sabe que o valor é muito maior. Mas isso você vai ter uma segurança, onde você tem um aplicativo no celular, se você está com um problema, com um risco, dá um clique e você em dois minutos tem a segurança privada. Que hoje nós temos sete seguranças há 24 horas, no futuro o que terá mais. A questão da manutenção dos lagos, dos parques, da coleta do lixo, enfim, todo esse aparato. Isso tudo faz parte de um estatuto, ou seja, é fundamentado na cidade dos lagos. Passa ano, vem ano, daqui 50 anos, esse é o plano gestor, que foi criado para ser um modelo para a vida longa aí das cidades-lagos. É, a nossa preocupação, realmente, a gente está vendendo essa ideia, esse projeto, e ele está documentado, embasado em leis, no plano diretor do município. Então, são regras que não mudam. E a preocupação foi essa mesmo, porque quando as pessoas aqui vão vir morar, daqui 5, 10, 15, 20 anos, isso não desconecta. Porque a primeira residência que aqui está se instalando agora, em janeiro, até os 72 apartamentos que aqui estão ficando prontos, final desse ano, agora, daqui 15 dias, e todos os moradores que aqui virão, 100% estão associados ao bairro. Então, todos estão conectados, não desconecta. Então, isso não tem como daqui, daqui a alguns anos, que terá aí, vamos chegar em 30 mil habitantes no futuro, 100% vão estar integrados à associação e às regras do bairro, e vai ter muita força o empreendimento, então não desconecta. Vai ser um orgulho viver aqui e morar aqui, com certeza. E vamos entrar, então, nesse lado de que tudo isso foi planejado, porque a Cidade dos Lagos, ela faz parte de um plano gestor de um bairro inteligente. Você já falou sobre essas referências que vocês têm mundial para trazer para cá, e também uma certificação em lead. Explica para a gente, então, essa parte dessa garantia, não só local, mas há alguém supervisionando de uma maneira mundial, algo que é referência no mundo que está sendo feito aqui, é isso? É, isso para você transformar num bairro planejado, inteligente, smart city, enfim, e um dos quesitos que dá uma credibilidade maior é você ter uma certificação do bairro. E nós fomos, há 15 dias atrás, apresentamos no Cubo, lá no Itaú, em São Paulo, onde apresenta os grandes pessoas, e a gente recebeu lá já o protocolo da certificação de lead, que é uma certificação de sustentabilidade, uma certificadora americana, o qual já publicaram que o Cidade dos Lagos é o primeiro bairro do Brasil a receber essa certificação de lead, de sustentabilidade. Muito bacana. Agora vamos para as perguntas mais polêmicas. A primeira delas, com certeza, era essa questão do acesso ao bairro. As pessoas falavam, ah, mas Cidade dos Lagos é muito retirado, é muito longe, é difícil chegar lá. Hoje, não tem mais como reclamar, né? Tá em cinco minutos, toda a PR-466, as obras finalizadas, ficou coisa linda, ficou um cartão postal para Guarapuava, algo assim que a gente vê, né? Não vê nem às vezes em Cidade Grande, tudo com iluminação em LED, aquela coisa assim estrondosa, uma proporção para realmente a Cidade dos Lagos, para Guarapuava. Então explica para a gente, essas perguntas também já têm resposta, né? É, realmente as pessoas tinham toda a razão, quando se falava que aqui na Cidade dos Lagos era longe, era difícil de chegar. Porque realmente era complicado o nosso trânsito, a poder chegar até aqui. Mas isso tudo foi pensado há nove anos atrás em resolver. E hoje está tudo resolvido, né, Cris? Então hoje os municípios do entorno, para chegar aqui é muito prático, muito rápido. As pessoas que moram na cidade, hoje podem perceber que levava 15 minutos para chegar até aqui por conta do trânsito. E hoje chega em cinco minutos, seis minutos, sete minutos, do extremo da cidade. E vai melhorar muito mais, porque no momento que a gente for junto com o Poder Público, que está fazendo um belo trabalho aqui com o município, os deputados e o apoio que a gente sempre teve da gestão política, né, no entorno, isso vai fazer com que a gente consiga abrir esse viaduto e fazer uns outros acessos, que em breve vai ter uma novidade muito grande, que vai facilitar muito mais ainda. É importante a gente falar que essa dos lagos está no entroncamento da 466 com a 277, que são as principais rodovias da nossa região, ligam ao norte do estado, ligam a Foz, ligam inclusive a Argentina, Paraguai. Então ela está num local que também recebe muitos viajantes, muitas pessoas da região. O shopping mesmo já tem comemorado isso e falado sobre quantas pessoas de fora estão sempre ali. Isso também já é um potencial para investidor, para as pessoas que querem cuidar desse público que não está aqui em Guarapuava, né? É, Cris, nesse quesito nós fizemos pesquisa e estudo. A gente não vai lançando um shopping, um empreendimento e fazendo algo sem pesquisa. Realmente, Guarapuava era uma das últimas cidades do Brasil com um público de próximo de 200 mil habitantes, um entorno de 20 municípios, totalizando próximo de 500 mil habitantes, que não tinha um shopping, que não tinha um empreendimento. E também, você coloca muito bem, na pesquisa apontou o entroncamento das milhares de veículos que passam, vindo de Curitiba a Paraguai, Foz, né? Também do norte do estado, Londrina, Maringá, São Paulo. Então nós estamos no entroncamento e isso elevou realmente a pesquisa. E para vocês terem noção hoje a questão do investimento aqui, realmente a cidade está pronta, dos lagos para o investimento, porque só para ter uma noção, mês de novembro, só no shopping, Cris. Passou, entrou 411 mil pessoas. Está tudo registrado por câmeras. E 110 mil veículos. Estamos falando só do shopping agora. Imaginamos quando inaugurar todos esses outros empreendimentos aqui. Muito bacana, hein? A gente pode falar também, já entrando nesse sentido, que a cidade dos lagos é para todos os públicos. Tem muita gente que fala, ah, não, mas lá vai ser muito caro, vai ser muito difícil de eu comprar um terreno lá, vai ser, né? E a gente pode entender que não, a cidade dos lagos sempre pensou, um dos pilares é a inclusão social. Então, a gente pode falar que a cidade dos lagos é para todos os públicos? É, com certeza, é para todos os públicos. Mas a gente tem aqui toda uma organização, tem um caderno técnico, tem regras, tem leis. E claro, aqui o interessante, né, Cris, que vai poder residir, a colaboradora da sua residência vai poder morar aqui, como temos 452 apartamentos, da Prestes, com vista, apartamentos de 150 mil, 140 mil, 200 mil, 30 anos para pagar, com juros, taxa mínima. Mas não quer dizer que essas pessoas, estando morando aqui, vai prejudicar o bairro. Pelo contrário. Porque aí você vai morar num apartamento de 500 mil, outros de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões, vai ter sobrados aqui de 300 mil, até 3 milhões, enfim, e todos vão poder ter essa sinergia. Então é morar aqui, trabalhar aqui, estudar aqui, se divertir aqui, andar de bicicleta elétrica, andar de patinete elétrico. As crianças, Cris, aqui o grande resgate que a gente está batalhando e vamos conseguir é quem foi do passado, eu sou um deles, né, pela minha formação, idade de onde eu vim, onde a gente se criou na rua, caminhando, as crianças brincando, e aqui a gente vai resgatar isso. E quando fala da inclusão social, nós temos 3 bairros no nosso entorno, que é o Primavera, que é o industrial hoje. E que também muitas vezes foi visto por um lado, ah, mas ali ninguém acredita nessa região, né, é problema ter esses bairros em volta, é problema construir algo na região industrial do Guarapuapo? Como que vocês veem isso? É, realmente, quando você olha de primeiro momento, poxa, mas o bairro está no meio de vilas, assim, talvez as pessoas tenham um entendimento equivocado, totalmente equivocado. Pelo contrário, é abençoado ter 3 bairros no nosso entorno, com aproximadamente 40 mil habitantes, onde a gente está trabalhando com esses bairros para incluir o empreendimento, onde essas pessoas estão trabalhando, tem milhares trabalhando no shopping, trabalhando nos outros empreendimentos do bairro, e pelo contrário, nós estamos trabalhando em parceria com as associações do bairro, e favorecendo um bairro como a Cidade dos Lagos, com o entorno, com uma mão de obra dessa disponível, e a gente vai fazer um trabalho muito legal agora com o Instituto Social, Ambiental e Cultural, que a gente pretende qualificar as pessoas, poder trabalhar com os currículos, ver o perfil de cada um, para que quando for inaugurar uma empresa aqui na Cidade dos Lagos, como já inaugurou vários, a gente possa também estar prospectando e dando oportunidade a essas pessoas. Muito bacana. Bom, claro que a gente poderia ficar horas aqui para contar tudo sobre a Cidade dos Lagos, que sempre tem novidades, é muito completo, mas hoje, para a gente encerrar, vamos falar e enfatizar. Eu quero comprar um terreno aqui, como que eu faço? Está pronto? Eu já posso começar a construir? Eu já posso morar na Cidade dos Lagos? Responde essa pergunta. Com certeza. É só chegar aqui na Central de Vendas, na Cidade dos Lagos, em frente à construção do hospital regional, próximo do shopping, e aqui nós temos para todas as classes sociais. Está pronto para comprar, para construir, para morar, estamos prontos. A hora é agora, a Cidade dos Lagos está pronta para você.